Olha, eu estou aqui com o coração apertado, torcendo para vocês para que tudo dê certo, tá? A diversão é essa, galera. Ficar fazendo os carinhinhos. Primeiro carinho. Tudo tá, né? Tá bem? Vamos testar o meu. De lateral, ao meio. Muito bem. Vamos ver com a gente. Vamos ver com a gente. Obrigada. Obrigada. Ela está preocupada com a gente, porque a gente tem horários. Vamos a cumprir. Pegamos o carimbo zero. Podia ter pego do Vila Pouca, né? Tem que voltar. Desgrila. Né, Dan? Olha aí, tem outros carimbos. O João não tinha um monte? Tinha, é verdade. Eu vi no Instagram dele que ele já tinha passado por aqui. Se eu não me engano, Vila Pouca também, ele já passou. Mas a gente faz, né? Tá. Tchau. Olha aí. Tchau. 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 Bom, tá fechado, não vamos poder comer o pastel, talvez tenha algum outro por aí né, tipo ali deve ter. Esse aqui é o mais antigo, mas saiba que ele não abre no domingo, pode ser que tenha aqui em outro lugar, numa padaria lá para baixo deve ter. A região norte de Portugal tem uma infinidade de lugares lindos para visitar e muita aventura para fazer. Desde trilhas e rotas que cruzam o país de norte a sul, como pequenas travessias pelos vinhedos, cuidados pessoais em espaços termais e ainda buscar autoconhecimento através da Rota N2 e do Caminho de Santiago para completar o charme desse cantinho tão acolhedor de Portugal. Até breve! Vamos correr, já chegamos em Vila Real, agora estamos em cima do... Vila Real, agora é a saga, será que a gente vai dormir em Braga? A saga de Braga. Que isso hein, não vai ter que dar tempo. Tô dando uns abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Foi muito bom. Bota aí a garrafa aí. Vamos lá. Correria. Tome tempo. Tome juiz, nome. Tá filmando? Tá filmando. Tá, tá tudo filmando aqui. Tchau, tchau, tchau. 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 4h15, a gente tem que chegar lá em Braga 2h30, 2h28. Olha lá. Vou ligar eu lá. Vocês podem dar tchau pra ela também. Tchau. Tchau. Já pode ficar todo mundo com saudade. Vamos Goiás. Vamos sempre. Sim, claro. Olha a aventura. Tem comentário no canal pra você lá. Ah, é? É de seguir. Parece um. Inventou. 1h50, mas é nacional. 1h50. 1h06 pela autoestrada. Diferença de 40 minutos. Mas é 10 euros. É, pessoal. A gente apitou pela autoestrada mesmo. Vamos pagar a portagem aí pra garantir o tempo. Porque é o último trem lá em Braga. A gente não pode perder. Agora vamos ver se o nosso amiguinho 500 vai aguentar. 1h06, a gente consegue. Vamos. Tranquilão. Tchau. Fala paraíso. A gente fica mais um dia aqui em Vila Real. E o carro pedi arrego. O carro morreu. Nem pra casa. Ele vai pra sucata. Porque daqui, se ele não falta funcionário, ele vai pra sucata. Eu vendo que tem ouro na sucata. Ele não tá legal não. Tá sem potência. Agora que a gente tá mais precisando dele. Pode ser. Ele tá frio. Pode ser. Vamos tentar cortar com a foto. Às vezes ele tá frio. Acho que ele tá frio. Tem que ligar ele. Demorava um tempo. Esquentar ele. Pra ele andar. É isso. Tem que ser isso. Ele tá querendo falar. Desculpa a palavra. Desculpa a palavra. Mas você tem que... Meu coraçãozinho é lento. Eu sou frio. Tem que ir devagar que aos poucos ele vai esquentando. Me trata com carinho. Devagarinho. Vai com carinho que eu vou andar. Devagarinho. Olha aí. Tá. Agora se tiver um subidão na estrada vai subir a dez quilômetros. Ele tem que esquentar aqui enquanto tá na cidade. Pra estrada ele... Só que enquanto você vai traçar... Só vim para descontar. Isso aí. Você pensa que tá desacelerado o vídeo de câmera lenta? Não tá não. Aqui ó. 90 quilômetros aqui. Agora eu vou ter que ir de p... Não. Ixi. Morreu. Liga o pisco. Caraca. Nós vamos ficar... Eita. Não vai. Não vai. Cara. Tô rindo. Tô rindo de nervoso agora. Fecha. Fecha. Caraca. Caraca. Pera aí. Vamos lá carrinho. Nós estamos na estrada. O carro não vai não. Tá sem potência. Ele não anda. Sem fumaça. Espera né. Espera. Vai esquentando. Vai esquentando. Vai esquentando. Vai esquentando. Tem que tirar o freio de moto. É o cinto. É o cinto. Acho que ele tá... Até aqui o negócio do termômetro dele ainda tá baixo aí. Em breve. É o cinto. Um... Um... Mas tá subindo. Agora tá saindo. Mas também tem que ter a manha aí, hein Breno. Um... 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 e aí é a primeira vez ela tá achando que vai ser a última viagem que você é o carinho esperamos que funcione pelo menos essa última viagem é uma vinte quilômetros agora nas últimas das últimas ele já tava querendo morrer já tava pedindo arrego em para você não existe mais ó tá querendo morrer não tem que voltar para a primeira a situação ele não aguenta começa a baixar tá tudo no fundo tá no fundo do pedal tiver outras subidas iguais a essa aqui vai ficar complicado até se ele só pega acima de 60 eu não cheguei a 60 a 40 ainda abaixo de 60 a terceira nem entrega o carro começa a mover cara é ficar torcendo para ter só descida e toda a subida vai ser isso aqui ó toda a subida vai ser isso que isso é o normal dele então o carro não passa de 40 aqui estamos na segunda e o Breno também controlando ali que já percebi não é assim só botar a marcha e sair acelerando não não é assim não é brincadeira eu tô na embreagem é soltar da embreagem de repente é até proibido andar nessa velocidade aqui de repente não com certeza é proibido questão é não parar vou desligar aí e vamos ver se acontece alguma treta de novo eu ligo vocês já pensou você numa autoestrada assim tá feito o teste não foi aprovado alto estrada 40 km por hora olha os carros passando aquele lá tá pior do que a gente é aquele lá tá é fácil drag rail ainda aguenta vamos que vamos meu brother tamo junto nessa aumentar o nível de dificuldade para aumentar a emoção na aventura olha olha como tá estrada acabou de passar um carro aqui que 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 é isso cara tá tudo branco e branco é a ladeira infindável vou abrir um canal chamado de ladeira infinda quem diria que fosse terminar assim com chuva neblina fumaça a 40 quilômetros por hora a gente vai fazer uma viagem a 40 quilômetros por hora tá muito lento e acabou brincadeira agora vai cair a brincadeira pessoal a gente tava descendo né 2 euros 2 euros bota o barulhinho do dinheiro aí ó tchau dinheiro agora eu tô sentindo que a gente só vai andar acima de 40 em quando é você vai chegar uma hora cara que não tem como subir mais entendeu não é possível cara não é possível muito tempo subindo e sempre quando vai diminuindo a velocidade vai aumentando o calor dentro do carro entende a que ela é o vento do motor que vem aqui aquece vamos pegar um gás na descida vocês vão ver que aumenta na descida é óbvio que aumenta né um gás vamos pegar impulso tá me filmando tô pega suas reações aí a pior viagem o meu medo é de no meio da estrada ele morrer para sempre e tem um detalhe também que agora tá chovendo muito forte e eu fiquei sabendo que isso aqui não tava funcionando de pé ele para vamos ver se ele não vai parar né com a gente vai te pagar agora eu tô indo na velocidade pra pegar lá onde a gente foi em chaves o tempo eu tô tranquilo tá tá ensolarado uma luz no fim do túnel em uma luz no fim do túnel e aí olivador dramático amigo olí , tô bom o teste o teste eu vi vamo lá vamo lá força vamo lá força força amigo aí vamos lá liga o pisco liga o pisco olá o barulho E tamo na descida agora, né? Momentos de terror! Tamo na descida, né? Descida, mas foi no finalzinho da subida que ele parou. Eu acho que eu não tinha reduzido mais, acho que tava ali em terceiro. Talvez tenha sido isso. Tava em terceiro, ele não aguentou. Se tiver uma subida muito longa, aí tem que tomar cuidado. Alguns momentos depois... Não perde mais! Não perde mais! Agora é tudo! Boa hora, boa hora! São 18h19. São 18h17 agora. Então o trem é 18h34, vai dar tempo da gente chegar. Tranquilo, ir no banheiro. Tá? Vamos nessa. Valeu, então vamos encerrar aqui. Que agora a gente não perde mais! Valeu! Chegou 92! Até a próxima! Tchau, tchau! Valeu! Eu espero que vocês tenham gostado do final de semana. Vencei em tudo com muito carinho pra vocês aproveitarem. Tô aqui pra receber vocês e pra gente viver mais aventuras, tá bem? Tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.